Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Menina, segundou por aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Que essa semana... Eu não sei se o vídeo vai segunda-feira, mas... Que essa semana... Seu pai tá lá embaixo, então. Mas vai sair. Seu pai tá saindo. Que esse dia seja abençoado por... E a água tá lá embaixo. Que esse dia seja abençoado por Deus, meninas. Que o Senhor abençoe essa semana que tá se iniciando. Que o Senhor nos ajude em dar força, em dar muita saúde, gente. Que é o que nós estamos precisando. É muita saúde. Sabe por causa de quê? Porque o resto a gente corre atrás. O resto a gente consegue. Porque... Quando o Senhor está à nossa frente, Ele vai abrindo o caminho, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho. Quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordenar os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. E a caminha contigo, de noite ou de dia. Erga tua mão aí, ó. Erga tua mão. Erga tua mão. Tua bênção chegou. Agora fecha. Tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Gente, é isso aí, gente. Por aqui, ó. Já estamos usando a bancada nova. Acabei de fazer um pãozinho aqui. Aqui tá a sanduicheira. Ali tem cafeteira. Tem aquele liquidificador. Misericó. Já tô usando, gente. Mas as estacas, gente, ó. Ainda tá ali. Gente, eu vi o vídeo que eu liberei aí sobre... Gente, varulho pra ler a pressão. O vídeo sobre a bancada, né? Mas eu não lembro se eu mostrei vocês. Filho, abre. Tá escuro. Mamãe não tem o iPhone pra clare... Ô, meu Deus, meu celular abençoado. Ai, meu filho, preciso de bastante claridade aqui nessa cozinha pra mostrar as meninas. Meninas, então, eu não lembro se eu mostrei. Mas eu vou entrar embaixo da bancada e vou mostrar pra você pra você ficar calma. Saca de quê? Muitas de... Todas. Muito feliz com a minha conquista. É impressionante como vocês se alegram em ver a alegria do próximo. E isso me alegra muito o meu coração. Porque a palavra do Senhor diz... Alegrai com o que se alega. Chorar com o que chora. Então, desde esses seis anos que eu tenho postado vídeo no canal, só chega pessoa que do bem. E isso me alegra muito. Entendeu? Me alegra muito. Porque talvez quem tá do teu lado não se alegra tanto. Sabe, gente? Talvez quem tá do meu lado não alega muito tanto com a minha conquista. Mas vocês que tão tão longe, tão alegres com a minha conquista. Então, isso me deixa muito feliz. Sabe por causa de quê? Porque vocês entendem o real motivo de ser cristão. Mário, eu não sou evangélica. Mas você é cristão. Você crê em Deus. Você ama o próximo. Né? Então, é isso aí, gente. Temos que amar o próximo e alegrar com a alegria do próximo. Talvez alguém me chamar. Aí, gente, olha. Vocês se preocuparam? Acharam que a bancada, ela tá sem ferro embaixo. Não tá, gente. Tá? Deixa eu entrar embaixo da bancada com vocês. Ó, gente. Ó. Aqui tem um ferro. Ele tá dentro da parede. Tá vendo? Aqui tem outro ferro. Ó. Ó. Outro ferro. E é ferro mesmo, gente. Ó. Tá vendo? Vocês tão na frontal, ó. E lá. E aqui. Aqui tem outro ferro. Tá vendo? E lá no canto também, gente. Ó. E ela tá encaixada também na pia. E além disso tudo, gente. Ela tá colocada aqui, ó. Enfiada pra dentro da parede. Ó. Ó, os espelhos. Tá vendo? Já colocou, mas não colocou. Quer dizer, amor. Eita, Jesus, a coluna. Ih, misericórdia. Pronto. Meu cunhado, antes de ir pra casa, cinei. Ele já deixou tudo no jeito só pra amor colar. Tá? Então, ele deixou assim, só pra colar. Mas lá pra dentro também tem enfiado dentro da parede. Tá? Então, não se preocupe. Tá, gente? A bancada do barulho ali da panela, que eu tô falando alto, e o barulho da panela junto comigo. Então, gente. É... Eu queria fazer esse vídeo pra vocês da decoração separado. Só decorando mesmo a cozinha, a bancada. Só que aí... Ó, gente. É a máquina quase... Quase é... Tá cheia. Só que aí eu senti a necessidade de vir aqui antes explicar a vocês, tá bom? Porque a bancada, sim, gente. Tá segura, tá? Não se preocupar. Tá cheia de ferro lá embaixo. Tá chumbada na parede, tá bom? E acabou de sair também aqui o correio. O Mara, minha filha, o que que trouxe dessa varanda? Gente, olha a bagunça que tá essa varanda. Ainda vou arrumar essa varanda. Mara, o que que o correio trouxe? O correio trouxe mais uma fofurinha, né, gente? Pra minha bancada. Mais uma fofurinha. Dona Tatiane aprontando mais uma vez, né? Enchendo meu coração de alegria, gente. É a última daqueles... O último presente que ela mandou. Esse é o último presente daqueles presentes. Que ele abençoou. Que ela me abençoou. Então, gente, curiosa. Eu não abri ainda, mas eu tô muito curiosa. Muito curiosa, muito curiosa. Então, ignora o barulho da panela de pressão, mas eu vou mostrar pra vocês o que chegou. Vamos lá ver? Já deixei, gente, até em cima da bancada ali. Que eu queria abrir em cima da bancada. Só que a panela de pressão tá fazendo tanto barulho que eu acho que vai ficar chato aí pra vocês. É... E por aqui, gente, olha a mesa. Botei a mesa aqui. Olha a bagunça que tá nessa cozinha. Olha lá. Olha a bagunça que tá. Ainda vou arrumar essa cozinha toda. Tá, gente? Então é isso. Acompanha aí pra mais um vlog. Não... Gente, sei que vocês estão ansiosos. Mara, decora logo essa bancada. Gente, eu falei com vocês. Tudo tem no seu momento. Ó, gente. Tem que colar isso aqui. Ó, tem que colar. Tem que tirar as estacas de baixo. Tá vendo? Preciso de algumas coisinhas. Mas vai vir um vlog. Calma, menina. Vocês estão muito ansiosas. É só vocês não perderem o vídeo. Deixa eu mostrar. Então, gente, ó. Tá aqui os endereços. Certinho aqui, gente. Ó, é nota promissória. Tudo que ela manda pra mim vem com essa notinha promissória aqui, ó. Tá? E eu vou abrir pra vocês verem o que que é. É uma bandeira. Tchan, 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 tchan. Uuuh. Ai, que linda. Gente, olha isso. Que perfeição. Ignore minhas unhas. Gente, que perfeição. Ai, queria com celular bom pra mostrar pra vocês a beleza dessa peça, gente. São seis xícaras. Não sei o que significa. Vou colocar aqui pra vocês. Coffee é café, né? Daqui a pouco eu vou colocar aqui, ó. A tradução. Olha minha unha, coisa horrível. Gente. É com vergonha de segurar essa peça tão linda, gente. Ai, amiga. Deus abençoe sua vida. Gente, não tem nem mais. Olha só. Ai. Não tem nem mais o que falar, gente, pra Tatiane. Olha, gente. Que peça linda, gente. Meu Deus. É aquela música que eu falo pra vocês, assim, ó. Além do que sonhei, meu Deus realizou. Estou vivendo hoje tudo que ele me falou, né? Além do que sonhei, a Tatiane me abençoou. Né? Deus usou a Tatiane pra me abençoar. Gente, olha. Que coisa linda. Meu Deus, eu sou muito abençoada, meninas. E toda vez que eu falo da Tatiane, eu lembro de todos vocês que mandaram coisas, presentes, maravilhosos e abençoados pra mim. E eu não vou cansar. Eu não vou cansar de repetir o nome de todos vocês. Né? Joyce. Cíntia. Milana. Tatiane. Olha só, gente. Milana e Tatiana... É... Milana e Cíntia, elas têm canal. Tá, gente? Cíntia do canal é assim a minha vida. E a Milana é Milana Santos. E também, gente, jamais vou esquecer a Andressa, que mora tão perto também e me abençoou com muitos presentes também. Estou muito feliz, muito feliz. Gente, são seis, tá? Ó. Seis fofolinhas que eu vou colocar no cantinho do café. Aí minha sogra disse que tem uma bandeja lá. Eu vou ver se dá pra mim decorar o cantinho do café. Meu Deus. É linda. É linda, 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 linda. Que peças lindas. Deus abençoe, amiga, muito sua vida. Muito, 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 muito. Só imagina minha mãe aqui vendo, gente, eu recebendo essas fofuras. Ela ia ficar doida. Ela amava também. Amava, amava. Amava cada conquista minha. Amava cada recebido que vocês mandam pra mim. Ela ficava do ladinho, só assistindo. Sei que ela tá aqui, em nome de Jesus. Tá do meu lado. E feliz, muito feliz com a minha conquista. Obrigada, amiga. Te amo, te amo, te amo demais. Minas, eu falando lá na hora do presente de Tatiana. Acabou a bateria. Foi uma luta. Acabou a bateria, não. Acabou a memória. Foi uma luta pra mim conseguir abrir espaço pra gravar mais um pouquinho pra vocês. Meu celular tá assim, abençoado. Mas, gente, ó. Já deu um jeito aqui na louça. Tá vendo? Já limpei aqui a louça. Lavei a louça. Ali, ó. Acabei de cozinhar um feijãozinho delicioso. Fiz uma linguiçinha, um arrozinho. E ali, gente, a bancada já tá com coisa ali em cima, sabe? Mas nada dali vai ficar ali. É porque eu já tô lidando aqui com a pia e tô colocando ali. As escolas ainda estão ali. Tendo bem claro, gente, que vai vir sim um vídeo de decoração. Gente, porque não é só eu colocar as coisas na bancada. Eu tenho que colocar as coisas na bancada. Aí tem que tirar esse sugado aqui. Teve um amigo que perguntou. Mara, o fogão. O fogão ficou aqui, amiga. Tá afastado, tá? Não precisa se preocupar com a geladeira. Ah, não é bom o fogão lá da geladeira. Não tá, gente. Tá uma direção muito boa. Tá vendo? Tá bem afastado mesmo da geladeira. Não se preocupe. Não tá esquentando a geladeira. Entendeu? E meu fogão, gente, coitado. Tá capengando, olha. Situação do meu fogão. Mas, Deus provê. Em breve a gente compra outro. Mas, por enquanto, Mara. Já mandaram mensagem. Mara, mas esse cantinho ficou ótimo. Inclusive, o Sinei, que fez, né? O nosso cunhado. Que fez a peça, a pedra. Colocou a pedra. Que ele falou assim. Que ele viu o sugar aqui. Ele falou assim. Mara, que vai ficar o cooktop aqui, ó. Né? Que fica show, gente. Que ficaria ótimo o cooktop aqui. Só que eu não quero o cooktop, tá, gente? Eu não quero. Mara, você é estranha. Eu sou estranha, gente. Eu sei que todo mundo. A maioria das pessoas que tem bancada, né? Que bota mais a bancada pra colocar o cooktop. Mas, não, gente. Eu não quero. Eu não gosto de cooktop, tá? Acho legal na casa. Inclusive, minhas amigas têm. Acho legal. Acho lindo. Mas, eu não gosto, tá? De cooktop, tá? Então, quando Deus abençoar, eu vou comprar outro fogão, tá? Aí, eu quero comprar da cozinha da geladeira. Assim, tá vendo? Inox da cor da geladeira. Aí, eu quero comprar o fogão da mesma cor. E vai combinar também com sugar. Mas, por enquanto, a gente vai levar aí nosso fogãozinho do jeito que ele tá. Só funciona duas bocas, gente. Funciona esse aqui e o de lá. Que tá aquela panela rosa lá. Porque, o que acontece? Já desentupi, já desentupi. Não adianta, gente. Não sei o que aconteceu. E não quer funcionar as outras bocas. Então, eu cozinho com duas bocas de fogão. Tá? E tá ótimo. Pelo menos, tem o alimento pra cozinhar no feijão. O alimento pra cozinhar no fogão. Então, eu cozinho um, depois eu cozinho outro. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ah, tá. Esqueci de mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Ah, meu Deus do céu. Eita, vocês já lembraram aí, mas eu não tô lembrando. Então, nós vamos querer me ajudar. Ah, bandeja, gente. Olha, a gente ia dar tramontina. Olha só. Tá vendo? Tramontina. Linda. Minha sogra me deu, tá? Tá sujinha porque tava lá nas coisas dela guardado lá. Ela não usa, né? E aí, ela foi e me deu. E, gente, tem esse lado branco aqui. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Gente, ela é enorme. Ela é maior do que a... Maior que a... Que eu ia comprar. Ó. Ó. Um. Dois palmos, gente. E o que que eu vou colocar aqui? Gente, eu vou colocar aqui a garrafa térmica. Vou colocar aqui o suportezinho de madeira com as xícaras. Vou colocar xícaras. Tá bom? Depois eu vou comprar um porta-açúcar pra colocar aqui. Fica bonitinho também. Por enquanto não tem. Eu vou comprar. Mas, gente, vai ficar show de bola, né? Aí eu tava pensando se eu coloco esse lado branco. Que é o original dela. É com lado branco mesmo. Aí, gente. Tá focando, não. Ou se eu viro ela assim, ó. Tá vendo? Limpo ela por baixo. E coloco assim. Pra combinar com as coisinhas de madeira. Aí eu vou limpar ela. Como eu falei, tava guardado lá. E, gente, me surpreendeu. Maior ainda do que a que eu ia comprar. Muito maior. Sogra, beijo. Te amo. Minha sogra também vai cooperar aqui com o meu cantinho do café. Que vai ser feito ali. Tá, gente? Gente, então aí eu ia falar outra coisa. Eu vou falar com vocês que eu já tô arrumada. Você vai pra onde, Mara? Eu vou pro centro, gente. Eu vou pro centro. Tá? O centro da minha cidade. Vai fazer o quê, Mara? Vai fazer comprinhas. Vai fazer compr... Deixa eu ver lá aqui, gente. Eu tenho mania de não gravar minhas forças. Pera aí. Aí vocês me perguntam assim. Você vai fazer comprinhas, Mara? Pra cá? Pra cozinha nova? Pra bancada nova? Não, gente. Eu já tenho tudo pra bancada. Graças a Deus. Algumas coisinhas só que eu tô querendo comprar aqui. Mas depois a gente compra a Shopee. Depois chega. Em nome de Jesus. Não tem pressa não, tá? Não, meninas. Eu vou pagar. Sim. Vou fazer os trabalhos de adulto agora. Olha, eu vou enfrentar fila quilométricas. E... Ai, gente. Vou lá pagar. Conta de água, sabe? Porque se não pagar, eles cortam, né? Então nós vamos lá pagar. Chegou o dia de pagar e nós vamos lá pagar. A mão vai me levar. A mão vai ficar do lado de fora me esperando. Porque eu não preciso pagar pra estacionamento. Ele mesmo vai ficar esperando um lugar que pode estacionar. Ele vai ficar lá me esperando. E tô falando com vocês, tô botando comida pra Itaú Lucas Vou deixar ele com a dinda dele lá embaixo E eu entro, né? E pago E pago rapidinho e saio Aí depois eu vou no supermercado, tá? Não é a compra do mês É a compra do mês da semana que vem, gente Vou lá, gente, comprar Repô mesmo, que tá faltando Tá faltando as coisas básicas mesmo Que agora começou a faltar, acabou mesmo É o óleo, que acabou, acabei de cozinhar Acabou o óleo, vou lá comprar óleo Vou comprar açúcar Que acabou também E outra coisa, gente, que é Pó de café, tá? Como eu falei com vocês, gente, que em casa A maioria acorda cedo quando vai pra trabalhar E toma café com a minha sogra E eu acordo Se sobrou do dia, porque é à tarde E toma café comigo, então a maioria das vezes Eu faço pra sobrar, né? No outro dia, só que aí amanhã se fria Aí eu esquento, boto um leite e tomo E quando não, agora eu tô usando Minha cafeteirinha, ó Tá vendo? Porque, gente, eu tenho feito café, tem estragado Agora eu coloco uma xícara aqui, ó Na minha cafeteirinha Como eu falei com vocês, ó A tampa dela eu botei pra lavar Enchi minha máquina, gente De todas as coisas aqui que é pra lavar Não, mas eu não vou ligar a máquina não Coloquei lá, coloquei de água sanitária Pra poder sair Aquele grude, sabe? De poeira, muita poeira Pra me lavar E a tampa da cafeteira eu coloquei lá Tava bem sujinho Assim, por cima tava com muita poeira Aí agora eu tô fazendo café, gente Aqui, ó Com a minha cafeteira E... Aí eu tomo café assim E aí O pó de café aqui em casa Até que não demora Acabar Mas aí Minha cunhada Dona Mara Maria Vem cá pra casa Amam o cafezinho Mas eu não sou aquelas pessoas, gente Que fica toda hora tomando café Sabe? Ah, vou pegar um pouquinho de café Eu não ligo no café A minha cunhada ama café, Maria Mas eu não ligo, não E nem Tiago A gente não é de ficar toda hora Sabe? Ah, vou tomar um cafezinho Tomar um cafezinho Não, a gente toma o café da manhã Toma o café da tarde É só Tá? E é isso, gente Agora eu vou lajeir a vida E depois eu falo mais com vocês Tá bom? Programa de gente grande, gente Agora Tá? E novamente eu falo com vocês O vídeo aqui da decoração vai ir, tá? Não tô atrasando vocês Não tô enrolando vocês Nada disso Se bem também que eu não sou disso, tá? Que é a realidade A hora que acontece, acontece Então não tem como eu decorar Faltando colar as coisas ali Tirar a estaca ali de baixo Então não tem como, gente Aí eu vou, sabe? Com fome, sabe? Pra querer criar conteúdo Ai, coloca logo E acontece, sabe o que é, gente? Minha bancada, como vocês falaram, né? Vocês estão até com medo De não ter o barro de ferro Já mostrei pra vocês que tem E acontece danificando minha bancada Então, no momento certo Vai ir pra vocês, tá bom? Então vamos que vão pro centro Enfrentar a fila Isso, meninas Vamos nessa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Meninas, olhando aqui Utilidade doméstica Vocês sabem que eu sempre gosto De passar aqui, né, gente? Aí, olha esses kit potes Tá certo que tá carinha aqui, gente Esse mercado é tudo caro Mas, gente, ó Gostei, sabe que a tampa Acho que dá pra vocês verem Tá até aberto, tá vendo? A tampa é rose gold Tá vendo? E são de vidro Pra ver se eu consigo pegar um Porque abriram Não fui eu Mas os três são assim, gente Olha que coisa linda, gente Ó, pra colocar no cantinho do café Aqui é... Posso colocar Café, açúcar e biscoito São três Vou colocar de volta, gente Carinho, né, gente? E olha aqui, ó Tá com a placa amarela Só porque tá na promoção É... E a gente pira Nessas coisinhas Olha Porque são taças Essa taça aqui, ó Olha que taça linda, gente Que taça linda Dezoito reais Linda, linda, linda Os potes também Jarra Gente, ó A jarra dessa aqui Tá bom Tá certo Aqui, acho que é Dezoito reais Esse encontro Ó, trinta e cinco reais Acho que, sabe Enfia faca E aqui, gente Olha o que eu achei que Minha garrafa linda Que a Tatiane mandou pra mim Olha que lindo E aqui, gente Tá sessenta e nove, noventa Eu acho que às vezes Eles enfiam faca, né Mas É deles Eles botam o preço, né Quem quiser comprar Aí achei também, gente Legal Esses potinhos Não é de vidro, tá Mas parece vidro Tá vendo Agora achei que um precinho bom Tá vendo Catorze, noventa e nove Era outro preço Como vocês colocaram Outro por cima Catorze, noventa e nove Olha Bom também Precisa botar açúcar Né Só que eu achei ele grande Pro cantinho do café É grande Ainda tem maior ainda Aqui, ó Esse aqui é o maiorzão Aí o maior é dezessete reais E olha o que eu encontrei aqui, gente Os potinhos que a Tatiane Mandou pra mim, ó Tá vendo Ui Dá até medo de quebrar, gente Porque um desse aqui É o menorzinho É vinte e oito O outro é trinta e sete O outro é vinte e sete Olha, gente Faz continuar, né Lindo, lindo, lindo Olha esse Maior E aqui tem uns coloridinhos, né Que eu não ligo muito não Mas só botar biscoito também No cantinho do café Fica legalzinho, né Fica bonzinho É isso Lindo Só de coisinha Ai, paliteira Eu tô ali de prato R$1,99 Nenão, gente Bem forrequinha E aí é R$5,00 Tá vendo Depois eu quero comprar, gente Uns paliteiros desse aqui Que eu comprei por R$1,50 Eu quero comprar Mas agora Tá R$1,99 Tá vendo Eu queria comprar uns R$5,00 Desse aqui Pra que eu tô querendo comprar Um suportezinho de madeira Pra botar temperinho na parede Eu vi na Casa Lazer Muito lindo Olha que jarra bonita Olha, gostei Olha, amor Que lindo Precisando de jarra pra suco Gostei dessa aqui, ó Essa nudezinha Aqui, gente Os potes Me vai saber que só tem de feijão, sabe É como se só tivesse feijão Mas é só feijão R$25,00 É isso, gente Deixa eu focar aqui Nas minhas comprinhas Que, gente Vocês viram aí o tomate Vocês viram o tomate, gente Que quilo Que quilo Desisti Não vou comer o tomate Enquanto não abaixar Quem sabe no final de semana Abaixa, né Se não, vou ficar um tempo Sem comer o tomate Que não dá, não Vamos, meu amor Já comprei, gente Minhas coisinhas Agora tô indo pra casa Só mesmo Básico mesmo Que tava faltando Alguma besteirinha Pra as crianças Agora a gente tá indo pra casa Então, meninas Ó Peguei Compramos, né, gente Agora a gente fala Pegar assim É modo de falar É Dois quilos de açúcar Aí Amor comprou Quatro iogurtes, né Dois aqui Dois aqui, né Desse de morango E um alface Tava 1,99 E o iogurtes Acho que tava 2,50 Cada bandeja Que eu fui falando Lembrar alface O açúcar, gente 8,50 E eu peguei, gente Esse midi Que eu ia pegar de uva, né Como foi que a gente compra Sempre só umzinho Tiago é contra Fazer esse suquinho Mas eu acho assim Quando não tem uma fruta Eu sempre faço suquinho Pra itui Faço bem fraquinho Aí, gente Fui pegar de uva Quando eu vi o jabuticaba Falei Ai, meu Deus Jabuticaba é muito bom Eu peguei um midi De jabuticaba Que é que suco Aí pegamos uma manteiga A manteiga Foi quanto Uma manteiga? 6,70 Tem outra coisa Que subiu muito, gente Subiu muito E, gente A gente ama essa aqui Creme de leite Eu não troco essa Delícia com creme de leite Eu não troco essa aqui Pela quadra Não troco Realidade, tá? Cebola, gente Eu sempre pego Essa cebola aqui É conhecida como Cebola pirulitinho O preço dela Tá sempre bom Aí eu peguei Ó, o preço dela aqui Tá 3 e... Cadê? O valor dele Ah, 3,70 Aí eu peguei 300 gramas Deu 1,27 Alface, já falei, né? Foi 1,99 Aí pegamos esse Yakutizinho aqui Que as crianças amam Tá? Deve ter sido de 5 reais E... Peguei só 2 sucos desse aqui Eu vou até guardar Esconder esse aqui Em último caso Eu vou ajudar eles Na correria Mesmo lanchinho Pra ir pra escola Aí peguei 2 piraquites Aliás, o Tiago Pegou 3 piraquites, né? Que é esse chocolatado Gente, esse piraquites Que é muito bom Muito bom Depois do Toddyn Esse aqui é um dos melhores E aqui, gente Tá 1,99 Tava 99 centavos Então eu acho O precinho bom Pegamos também Aí um chocolate Desse aqui Acho que tava 4 reais Eu acho Ele é de pequeno, gente 3,70 3,80 E ele é 400 gramas Tá? Aí pegamos um leite Que também subiu muito Tava 3,50 3,40 4,48 Tá? Quais 5 reais Aí pegamos Aí pegamos um pó Esse pó de café Esse pó de café, gente É muito bom também Outra coisa que subiu muito Acho que tava 7, alguma coisa Tá? E os outros 3 corações Pilão Tava 9,10 reais Aí trouxe essa barrinha aqui De cereal De mar pra mariar Aqui vem 3 barrinhas Ela ama, gente Essa barrinha aqui Ela gosta do outro sabor Mas só tinha Esse aqui E tinha de aveia Então achei esse aqui Gostosinho também Aí peguei só um Sabão em pó de Ai, nem sei 400 gramas Sei lá Também Tá? Peguei também E um água sanitária Porque a gente A gente vai fazer Comprar semana que vem Então só pra repor E um pacote Desse biscoitinho aqui Que quero Isso aqui é uma delícia Tá, gente? Então foi a comprinha De reposição E, gente A gente saiu daqui Tinha colocado E água pra escola E... Então, assim Uma e pouca Gente, agora são 4 horas da tarde 4 horas da tarde Já a tarde Já tá indo embora 4 e meia já Tiago já vai lá Buscar a água E... O dia voou, gente Voou, voou, voou Voou mesmo Tá, eu vou até Encerrar esse vlog Aqui pra vocês Porque agora Eu vou fazer o que, gente? Eu vou tomar café Tomar café Vou fazer café Amor, vou comprar pão E vou lavar Aquelas loucinhas ali Que ficam na pita E quase nada ali, gente As coisinhas esparramadas Vou limpar esse fogão Que não deu tempo Limpar Guardar a comida Pra janta E é isso Guardar essas coisas aqui E tomar um banho Descansar Descansar Que eu preciso descansar A gente ia hoje, gente Colocar esse armário aqui Tá vendo? Esse armário aqui Tá bem bagunçado E eu não tô ligando Pra bagunça dele, não Porque, gente A gente vai tirar ele daqui Então vou tirar tudo Tem coisa aí Que eu vou ter que jogar fora Tá quebrado Não presta mesmo, gente E esse armário aqui Ele vai vir pra cá, ó Tá? Ele vai ficar no lugar do nicho É, no lugar ali da prateleira Vai ficar em cima, assim Vai ficar bem bonito aqui Tá? A gente tá com umas ideias legais Coisa que a gente não vai poder Bater em prática hoje Porque Olha, cinco horas já, gente Então, assim Por aqui já tá tudo fechando Tá? Mas amanhã, em nome de Jesus Eu vou começar a mexer nessa cozinha Decorar e fazer as coisas Então, gente Isso Vocês não podem perder Nos próximos vídeos Tá? Deus abençoe muito A vida de vocês, tá? Por aqui, ó Tardezinha linda Maravilhosa E que Deus abençoe Muito, muito, muito Muito, muito Muito teu lar Teu casamento Tua relação, né? Se você namora Que o Senhor abençoe seu namoro Seu casamento Sua vida conjugal Em geral, né? Sua vida financeira Sua saúde Que é uma das coisas mais importantes Sem hipocrisia É a nossa saúde Né? Porque enquanto temos vida e saúde O Senhor realiza sonhos O Senhor nos dá força E a gente vence cada dia, né? Em nome de Jesus Gente, fiquem na santa paz do Senhor Tá bom? Tchau, gente Até o próximo vlog Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma